E a nossa equipe conversou com a população de Florianópolis para saber o que o município, né, estão achando sobre essa paralisação dos servidores. Vejam. Eu tenho uma loja aqui no centro e na frente da minha loja, nesse exato momento, está cheio de lixo. Você pode ir lá conferir. Eu entendo, mas eu sou contra, porque tudo aquilo que eu reivindico ao meu favor, mas que eu prejudico o próximo, não está sendo reivindicado da melhor forma, né? Eu sou contra a greve. Eu fui funcionário do banco, nunca fiz greve. Mas tem hora que é obrigada a gente fazer greve. Então, eles estão procurando pelos direitos deles. Eu sou pelo direito. Se eles têm direito, tem que pagar, tem que cumprir o que eles prometeram para eles. Está erradíssimo isso aí. Eu sou contra. Eu acho que prejudica muito a gente. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu sou contra. Eu sou contra. Obrigado.